. . . . . . . . Mano Fala galera, Liana Roxa aqui Fala galera, que cute Bom, e hoje é dia de Estambul Guys Galera, tem todas as skins no Estambul Guys Tem skin da banana, tem skin de herói Mano, e eu tô muito hypado É sério, se você já conseguiu a skin da banana Saiba que eu, Niquinho, tô com muita Inveja de você, porque mano A gente tá aqui no Estambul Guys e se liga A gente já veio aqui e comprou vários Olha o tanto de gemas que a gente tem Tinha muito mais, tinha tipo 10 mil Gemas, né Niquinho? É, faz E a gente torrou tudo e não conseguimos tirar absolutamente Nada Mas eu acho que a banana não tem nessa versão E hoje a gente vai tentar tirar isso aqui no vídeo Beleza? Eu espero muito que eu consiga, Niquinho É sério, eu quero muito Se você tá jogando, voltando a jogar Estambul Guys Mano, volta porque o jogo é muito insano Beleza? Não se esquece de apoiar Liyama Rocha na loja de itens do Fortnite Que eu vou estar escolhendo algumas pessoas Pra dar um presente no Fortnite Se você joga Fortnite Se você não joga Fortnite Abaixa Fortnite e me apoia na loja de itens Liyama Rocha é o código Eu já tô apoiando já É, você pode me apoiar também no Rocket League também Demorou? E quando você for comprar algum jogo na Epic Games Você também pode me apoiar Agora, antes disso Eu quero que eu Ativa todas as inscrições Beleza, Niquinho A gente tá aqui no Estambul Guys Tá ligado? A gente tem muita skin Muita skin mesmo Tá ligado? Olha só Só que tá faltando algumas especiais pra gente Certo? Cadê? As especiais Deixa eu ver aqui Aqui ó As especiais que eu quero tirar Eu quero muito tirar o Shogun especial Tá ligado? Shogun? Por quê? Porque eu gosto dele É uma skin roubadinha também Porque ela é muito forte a cor E a pessoa fica tipo hipnotizada Olhando pra esses E aí É sério E agora esse aqui também é da hora Bom, estilo especial Prefere esse? Não, eu prefiro a Glamitron Beleza, então vamos começar rodando a roleta aqui Que é o que a gente tem que fazer Vamos ver se a gente tem algum prêmio gratuito A gente tem Vamos ver se dá sorte Então Let's go Ou você faz um com o dedão E depois com o medinho Eu faço com o medinho Ah, mas não vem nada demais aqui A não ser que venha tipo 10 gemas Igual agora Não, viu? Ah, não vem um ET Um ET, mas vem oito gemas Beleza, converteu oito pra oito gemas estampos Tá ligado? Tá bom Eu não quero gastar as minhas sortes nesse giro aqui Eu quero gastar as minhas sortes É no giro Você quer gastar o giro no quê? Eu quero gastar o giro Com Eu quero gastar o giro Com roleta tipo lendária Lendária? Mano, essa coxulé da porra, velho 150 gemas, ó Ah, 5 gemas Quem quer 5 gemas? Larga de ser mendigo, Istanbul Guys Beleza, acabou Daqui 23 horas você volta, pobre Pra você rodar mais de graça aqui Beleza, então Eu vou começar rodando algumas Istanbul E eu vou rodar tudo de uma vez Não Tá bom Se você quiser, sei lá Não quero rodar 10 de uma vez 10 de uma vez? Se você quiser, bora Não 5 de uma vez, então Galera, vai e vem coisa boa, mano Mano, é sério Mano, mano, mano Mano, mano Qual é, mano? É agora É agora Eu quero especial Mano, acho que vou dar mais sorte É, mano, olha isso Só tem mais um giro Não, olha isso 1, 2, 3, 4, 5 75, 75% Perder ou sem ficha É, sem ficha Aqui não vem especial É, mas é lindária Então vou rodar uma pro Lu Então que eu tenho certeza que vai vir Você tem mais sorte no que eu Agora é minha vez Vai, 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 vai Você não tem sorte, Riquinho Não, não, não Como é que eu consigo me esquecer especial em você não? Fui eu que co... Não, não Não, velho Mano Boa Boa Você é louco Toma Toma ali, toma ali, toma ali Toma ali Aí, Valandro O bagulho é louco, galera Toma Mano, eu consegui a que eu queria Consegui a que eu queria Agora vamos rodar mesmo Vamos rodar mais um Mano, mano Se vim, velho Se vim Eu não sei o que eu faço Eu vou desligar Ai, 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 ai Trinta Ah, safadeira Você não tem sorte, hein Já tô avisando Ah, eu tenho sorte Duvido Vai Vai, Nicky, vai, Vim, vai, Vim, vai, Vim, vai, Vim, especial Vai, Vim, especial Vamos Ah, ia pegar trinta fichas Sete centa Calma aí, calma aí Eu primeiro, Nicky Você é primeiro? É, você primeiro, vai Nicky, faz tempo que você não joga Depois que você vestiu em samba e servo Você nunca mais jogou Nunca mais Por que você não deixa eu Bom quer dizer que eu consigo fazer Um lugar com os jogos Deixa eu ver Hum, Nicky, isso eu não manjo Qual é? O bagulho tem que ficar aí o mais tempo possível É, só que você assiste Quando você pisa, ele cai Falou, pai Falou, pai, por quê? Ué, você caiu Eu espero os caras virem Espera, né? Tem, tem de longe o cara que vai em cima Dá soco nele Você não sabe dar soco, pai Dá soco nele Vim, mas mexe nele e dá o soco Soco, dá soco, cara Calma, Nicky Sai ele Sai ele Tá bom, qual que eu dou o soco? É o, é, é aquele primeirinho Beleza, os caras estão tudo lá embaixo E eu estou aqui, certo? Está tudo indo Estou indo bem Uou Os caras são muito Uou Nicky, você gostou da miskin? Eu gostei Pois você pode jogar na hora que você quiser Demorou? Galera, esse foi o vídeo de hoje O Nicky é insano Eu vou dar essa conta pra ele Porque aí, meu filho Receba, tamo junto Até o próximo vídeo Deixa o like Tchau 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 Tchau!